E aí Você vai jogar no vado Eu não fui eu vou dizer o que foi Foi até Foi até a cara Não gostei Gostei? Que gato, que roubo a minha vida! Que gato! Que gato! Que roubo a minha vida! Clara, eu tô jogando em vinha e você vai me roubar minhas costas. Eu acho que a gente passa, gente. Acho que essa é melhor pra esse mapa. Eu acho que passa, gente. Ela é melhor pra esse mapa. Ela é muito robada. Passa, gente. Passa, gente. Passa, gente. Passa, deixa. Passa, deixa. Passa, deixa. Agora vai me quebrar tudo. Criminual. Eu! Isso aí, gente. Paz! Final, papi! Gente, ela fica aqui cuidando do quadradinho dos deuses. O quadradinho dos deuses é meu O quadradinho dos deuses é meu O quadradinho Então pô, posso já pô aqui O quadradinho dos deuses é meu Esse é o quadradinho dos deuses Me quadradinho Delos deuses Me quadradinho Delos deuses Eu vou protegê-lo Não, não Quadradinho dos deuses Eu irei te proteger das forças do mal Caralho Miguel é muito azarado Pô, Miguel é muito azarado Nas duas vezes que eu joguei Ele voou pra fora na hora Ai não, Miguel me tirou dali Miguel me tirou Eu tenho que ser o líder dos quadradinhos Eu não sou seu Eu sou o líder dos quadradinhos Eu sou o protetor do quadradinho Eu sou o protetor do quadradinho Ai, Miguel me tirou Meu Deus, eu acertei claro de um jeito Eu tô vivo ainda, eu tô vivo Eu tô vivo Oh, e triplo, e triplo Triplo, triplo Triplo, ai Ai Ninguém explodiu o cara que eu vi ali Ah, o quadradinho é meu É meu, o quadradinho Ah, o quadradinho tá pra Pedro Pedro que roubou o quadradinho Derrubou o quadradinho Derrubou o quadradinho Derrubou o quadradinho Terrubou o quadradinho E aí